No século 26, a humanidade luta de todas as maneiras para sobreviver. As forças da natureza agem completamente fora de controle. Todas as cidades foram destruídas e os dinossauros voltaram para dominar a Terra. Nesta Terra Selvagem, um homem é invencível. Jack Tenereck, defendendo a humanidade em um mundo enlouquecido. Um mundo onde apenas os fortes sobrevivem. Um mundo de Gabilat e Deus abençoe.